Guys, vou falar aqui algumas coisas com vocês que eu preciso avisar antes de continuar postando os vídeos do canal, beleza? Primeiramente, vai estar saindo um bocado de vídeo em sequência aí, pelo menos um... Eu vou tentar, vou tentar fazer um vídeo por dia e quando eu conseguir eu faço dois vídeos por dia. Pô, por que não dá pra fazer dois vídeos por dia direto? Porque eu tô jogando um jogo tipo como? Tipo Heads of Iron, tipo Call of War, tipo... Eu vou começar a jogar um novo jogo que é cards também, que é da hora, Kingdom Rush também eu vou trazer pra vocês aí, se vocês gostam. Então são jogos que não são fáceis de gravar, não é tipo um Assassin's Creed que eu faço uma missão e posto a missão, por exemplo. Não é tipo um GTA que também posto, faço umas três missões e posto três missões. Não é desse jeito, pô. Então complica tudo aí a situação que é pra gravar os vídeos. Demora, não tem jeito, beleza? Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que dizer algumas coisas. O que que aconteceu, mano? Eu tava aí com uns... Cinco vídeos, cinco vídeos prontos de Heads of Iron e de Call of War. Só que o que que aconteceu? Meu HD morreu. Meu HD, ele morreu e aí ele não queria mais iniciar o Windows. Eu perdi os arquivos que eu tinha de jogo, dos vídeos, não consegui recuperar. Então, ou seja, eu tô tendo que baixar os meus jogos tudo de novo. Pelo menos agora eu tô com o SSD, que além de ser tipo 10 vezes mais rápido que o HD, ele agora tá dando... Tá rodando tudo lisinho, beleza? Então, eu perdi todo o meu progresso de vídeo e de jogo. Segundo, velho, ou é terceiro? Eu não sei. Mano, tá chovendo muito aqui na minha cidade, muito. Parou agora, né? Hoje, ainda bem que hoje não amanheceu chovendo. Não tá chovendo agora, velho. Mas tá nublado o clima. E tá chovendo já, velho, faz uns quatro dias seguidos. E tá trovejando muito. Porque esses quatro dias que tão chovendo, tá trovejando, velho. Todo dia seguido. Ah, mas troveja de boa. Mano, o sistema, né? Eu moro em interior. Aí, o sistema de energia daqui é um sistema mais frágil, velho. É um sistema que não funciona direito. Então, o que que acontece? A energia... Começou a trovejar forte, a energia cai. E como o sistema elétrico daqui não é um sistema bom, não é um sistema forte, né? Primeiro que a energia da cidade toda cai. Então, o segundo acontece o quê? Teu equipamento queima. Se tu deixar, se essa energia cair e teu equipamento estiver ligado, ele vai queimar, velho. Moral da história, tem que desligar o PC. Então, eu não produzo. Por isso que não tá saindo vídeo esses tempos. Mas agora que eu tô... Porque hoje, por exemplo, que não choveu, aí eu já tô produzindo vídeo. Aí eu já tô de boa já. Beleza. Aí, é... Agora eu tô voltando a gravar os vídeos. Tô trazendo o Hearth of Iron. Vou reiniciar séries de Hearth of Iron. Todas, todas. Todos os países que eu já joguei nesse jogo. Eu vou tá excluindo os vídeos antigos e vou reiniciar essas séries. Por quê? Porque eu tô com um mod, galera, que dá uma remodelada no jogo. Que deixa o jogo maravilhoso, cara. Nossa, árvore de focos mudadas. Países genéricos com árvore de foco única. A pesquisa também tá mudada e tal. Muito da hora. Muito da hora. Então, já vou direto jogando no... Refazendo todas as séries. Todas as séries. Beleza? E vou tá continuando trazendo o Call of War. Obviamente, fiquei sem jogar o Call of War também. Tô retomando as gravações agora. E vou tá trazendo aí mais alguns jogos novos. Beleza? Vai sair um vídeo de um jogo que eu quero que vocês vejam se vocês gostam hoje mesmo. No caso, domingo agora. Certo? Então, é isso. Eu vou tá postando esse vídeo pequeno desse jeito. Sem edição de... Não. Vai ter edição de áudio. Eu acho que eu vou colocar alguma musiquinha leve de fundo. E é isso, guys. Agora, se parar de chover, se parar de trovejar, podem ter certeza que eu vou tá soltando aí pelo menos um vídeo por dia. Isso aí é certeza pra vocês. Um vídeo. Depender de dois. Certo? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. E eu espero que eu consiga agora fazer uma constância de vídeos. Beleza? Então, muito obrigado mesmo a todos. E... Valeu!